Todo ano os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda realizam um projeto de extensão à comunicação e-social. São abrangidos diversos assuntos que tratam sobre o meio ambiente, empreendedorismo, direitos humanos e questões étnico-raciais. O objetivo do trabalho é fazer com que os estudantes realizem ações nessas áreas. É importante justamente relacionar essa questão deles vivenciar na prática aquilo que é visto em sala de aula. São temas que fazem parte do nosso dia a dia, então eles buscam esses temas, aliar com as... Aqui é visto em sala de aula na questão de tanto jornalismo como publicidade, na questão das disciplinas. O que é feito na parte de comunicação para poder divulgar esses assuntos. Os estudantes acabam aprendendo muito e se interessando pelo tema em si. Acaba depois, já teve em outros anos, que foi feito o projeto e do projeto virou um trabalho externo, onde eles deram continuidade a esse projeto de extensão, que é isso que a gente procura fazer, para não ficar só dentro da sala de aula. Esse projeto tem que ir para a rua, por isso essa questão do projeto de extensão. Então eu acho que isso valoriza muito esses temas da sociedade, onde os alunos acabam se apaixonando e trabalhando com mais afinco. Laura é estudante do quinto semestre de jornalismo. Neste ano, ela e os colegas ficaram com o tema empreendedorismo. A turma fez um livro com histórias de empreendedores da área da comunicação, que são do sul de Santa Catarina. A nossa sala pegou o tema empreendedorismo. Então o professor falou o quê? Ah, vamos buscar o tema empreendedorismo dentro do que a gente trabalha, dentro do jornalismo. Jornalismo, publicidade, essa área. Aí a gente procurou várias empresas de comunicação da região e buscamos histórias empreendedoras legais dessas pessoas. E foi muito legal, porque acho que são 16 histórias, 16 empresas que o pessoal da minha turma entrevistou. O projeto de extensão vem com a ideia de a gente sair da universidade e trabalhar fora dela. Então, como é o terceiro ano seguido que eu faço esse projeto de extensão, eu acho muito bom. Cada ano a gente vem aprendendo a fazer de uma forma diferente. E eu acho que para o aluno é muito especial, porque a gente coloca em prática o que a gente aprende em sala de aula e tenta integrar a comunidade com isso.